Bom dia, bom dia meus amigos do canal Vambora Lá Oficial É com enorme prazer que hoje eu estou chegando aqui na Praia de Flecheiras Pra terminar a série Distrito de Trairim Estou filmando hoje o último distrito que resta aí da playlist Que é o Distrito de Flecheiras Estamos chegando aqui em Flecheiras pra filmar Fazer a última filmagem aérea da série Distrito de Trairim E acompanha comigo aí as imagens Vai ser umas imagens aéreas da Praia de Flecheiras Uma praia muito conhecida e é o último distrito Mas não menos importante do município de Trairim Que eu estou filmando Fazendo essa filmagem aqui da série Distrito de Trairim Já filmei já, como já falei nos outros vídeos anteriores Corrego Fundo, Guadrabas, Munguba, Canaã Trairim e Sede e agora Flecheiras Então acompanha aí se você quer ver aí os outros vídeos Tem aí na playlist aí Distritos E hoje eu estou filmando aqui O último distrito que é Flecheiras Uma praia bastante conhecida aí no turismo Bastante conhecida aí nacionalmente Então veja aí as imagens Bacana mesmo a gente se vê, valeu? E aí 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 Tchau